Quando o violeiro toca E conta tudo o que fez É pra quebrar o silêncio Pra viver tudo outra vez Canta, violeiro Chora, coração Essa viola estranha Quer tocar outra canção Olá amigos, estamos começando Mais um programa Amigos da Viola Aqui no Recanto Pantaneiro Na cidade de Bariri Levando pra você a nossa querida música sertaneja Bom demais da conta, desde já agradecendo Seu carinho e sua audiência Hoje estou recebendo aqui no programa Os meus amigos, vindos da cidade de Marília João César e Neto Eita lasqueira, bom demais Tá sumido, hein? Demorou pra cortar Quanto tempo, hein? Tá bom, João, como é que está? Tudo certo? Tudo bem, graças a Deus Melhor agora estando aqui com você Bom também É, revendo os amigos Com certeza Amigos da Viola É isso aí Bom também E o Natal, tá bom? Oba, tudo Belezinha? Você é um lecão, né, Neto? É, mãe é novo Lecão, mãe é novo, né? Tá conduzando aí? Eu, 17 17 17 anos É pupilo, né, João? É, vamos ajeitando Bom demais da conta Mas conta um pouquinho da vida de vocês agora Quanto tempo já tem a dupla Essa abelha que não deixa quieta aqui É, mas é que tem que ir aqui enrolando o cabelo, né? É, para, para Mas é, essa dupla tem 4 meses agora, né? João, César e Neto É, gravamos uma música agora com o João Pedro Cristiano Estamos divulgando aí Estamos na estrada juntos Maravilha De novo na estrada De novo na estrada Pé na estrada Pode parar, né? Pode parar, não tem jeito, né? Fazer o quê? É a vida nossa essa daí, né? É isso aí É isso aí, bom também Quando tá vivo, estamos cantando Ó, eu vou até contar uma piada de abelha A beia? Dá pra começar O beudo na igreja, o beudo na igreja Eu gritava, aleluia Falei, é beia Essa aqui é beia Ele gritava, aleluia Falei, é beia Aleluia, é beia Ele tirou a botina Meteu numa cachopa de beia Que tem dentro da igreja Só beba tudo quanto era lado Saiu todo mundo correndo Falei que era beia Falei, essa é beia É a beia Bom, vamos ver o primeiro modão a rosa aqui É a responsa, hein? Modão demais, hein? É, eu e meu pai Eu e meu pai Vamos chegar a minha coisa? Vamos chegar ao meio Não sai daí não Eu volto já Eu aqui, vocês aí Nós, amigos da Miola Chega o meio Olha lá o meu pai Com as mãos galejadas Perdendo o seu resto de vida No cabo da enxada Eu não queria que fosse assim Pra mim seria tudo diferente Queria ver meu pai na cidade Morando alegre junto da gente De que vale ter diploma Ter conforto, ter de tudo Se não posso ter em casa Aquele que me pôs no mundo Estudei por tantos anos Para tirá-lo daqui Meu esforço foi vão Porque ele não quer ir Quando é de madrugada Que o dia vem chegando Ele escuta seu despertador No puleiro cantando Ele chama seu melhor amigo Que sai latindo e correndo na frente E vem pro trabalho pesado Aqui debaixo deste sol ardente Nesse carro eu me vejo Bem vestido e perfumado Sopro tanto vendo ele Ter suor todo molhado Olha a condução do velho Numa corda amagada Olha a geladeira dele Lá na sombra encostada Quando é de tardezinha Quando é de tardezinha Vai pra sua casinha Comer seu feijão com arroz Feito no fogão a lenha E na sua poltrona E na sua poltrona de angico Ele vai sentar como ouvido E na tela maior do mundo Ele contempla seu filme preferido Na televisão do velho Não tem filmes de bandidos Não tem filmes policiais E nem filmes proibidos No canal do infinito Sua TV é ligada Só aparece as estrelas E a lua prateada Olha lá o meu pai Que beleza! Reforma ou construção Do início ao fim Só nas lojas do Pascano e Bela Vista O Pascano e Bela Vista Tem tudo pra quem vai começar E tudo pra quem vai terminar a obra Tem areia, pedra, madeira, concreto, zinado, cimento Tudo da melhor qualidade Além de caçambas e andames Pra ficar tudo completo E ainda as melhores Mais bonitas e resistentes Opções em acabamento Faça uma visita e aproveite Pascano e Bela Vista As lojas mais queridas da região Fazendo tudo para a sua construção Não, tá bom Vocês entregam? Obrigado então, viu? Valeu Bom demais Eita lasqueira Ô compadre Ô compadre Olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês No meu tempo de roça e de sítio Tudo quanto era problema de saúde Que nós tinha Nós curava com erva Nós curava com planta Nós curava com benzimento Hoje mudou de figura É verdade Sabe por quê? Porque exército é a farmá-vida São quatro lojas em Jaú Pra atender você com carinho Viu? É verdade Porque além de medicamento de qualidade Além de atendimento carinhoso Eles fazem entrega domicile É verdade Aí ó Malemaliguei Já estão entregando Olha que beleza Tomara que vocês não precisam Mas precisando de medicamento de qualidade É só ligar pra farmá-vida O Fabiano veio entregar pra você Obrigado, Fabiano Marca lá que eu pago, viu? Agora vocês me dão licença Porque eu vou tomar A minha vitamina do amor Ô meu azorzinho É cada vez maior o número de proprietários que estão optando por fechar as sacadas É só dar uma volta pela cidade para ver que o envidraçamento de ambientes externos já caiu no gosto de todos O sistema permite abertura e fechamento total ou parcial do espaço O mercado em plena ascensão Estimulado também pela utilização do sistema na divisão de ambiente interno ou externo como jardins de inverno Com isso, a nossa expectativa não poderia ser melhor O nosso desafio é investir na qualidade para garantir nossos produtos no mercado e atingir a liderança neste segmento Por isso, na hora de contratar esse serviço, procure por profissionais capacitados Que possam dar garantia nos serviços e produtos De Murano em vidraçamento de sacada Doze anos no mercado Sucatas que não Aqui você encontra todo tipo de peças novas e usadas para veículos nacionais e importados Motores e câmbios recondicionados à base de troca Vidros novos e usados com colocação imediata Também compramos veículos acidentados Venha conhecer a Sucatas que não São mais de 36 anos atendendo Jaú e região Sucatas que não Rua Marechal Bidengur, 1088, Jaú Casado Norte é na Visconde, ai ai Lá tem farinha e rapadura, ai ai Temperos, tem ervas naturais Por isso eu vou correr pra lá Casado Norte é na Visconde, ai ai Lá tem sandálias e chapéus, ai ai Artesanato em geral também E o energético levanta o trem Eita, Casa do Norte Fone 3624-6697 Varejão de carnes popular, carnes frescas, todo dia e a toda hora Se você tá pensando naquele churrasquinho, naquela carne de panela, carne assada, naquele franguinho, hum, ou aquela costelinha Ah, então você tem que conhecer o Varejão de Carnes Popular, que fica ali atrás da rodoviária Varejão de Carnes Popular, aceita encomendas e entregue em domicílio em toda a cidade Varejão de Carnes Popular, Saldanha Marinho 387 Telefone 3622-3885-JAÚ De volta com o programa, amigos da Viola Gente, recebendo hoje aqui o João César e o Neto Bom demais a conta, daqui a pouquinho a gente vai ouvir mais Modão bonito com eles aqui, tá bom? Agora eu quero mandar um grande abraço pra você que está assistindo a gente aí na sua casa É, você de Avaré, o nosso muito obrigado pelo seu carinho, tá bom? O pessoal da TV, Anaré, é isso mesmo, diretor? Avaré, tá Anaré aqui, ó O diretor não sempre tem problema com a escrita Nossos amigos, o senhor Ataíde, o Tadeu, o garotinho Obrigado pelo carinho de todos vocês, tá bom? Obrigado de coração Também a Quezo, aqui na cidade de Bariri, tá certo? A Quezo que é responsável pela confecção dos nossos uniformes aqui, amigos da Viola Valeu? Bão demais a conta E agora de volta aqui Opa, João César Neto Bom, seis meses vocês estão aí, quatro meses É, acho que vai entrar agora seis meses É, quatro a seis meses aí, tiramos ensaios, né, é verdade? Tiramos Bom também, já estamos fazendo show Estamos fazendo Mais do que ensaios, já estamos fazendo show Telefone pra contato e contrato, né? Isso Bom, também está aparecendo na tela, beleza Telefone a gente vai dar o... Vamos dar o fixo, né? Isso 3484-1473 Repete, é 14, o DDD, 3484-1473 Maravilha, bom demais a conta Então o Facebook, né? João César Neto Tá lá certinho, né? Pronto, acho que é melhor, é mais rápido É, morado, enxerga o meu Enxerga o meu Enxerga o meu Enxerga o meu, tem a participação do João Pedro e Cristiano também Maravilha, é bom demais a conta Fique sabendo que seu namorado é louco Fique sabendo que seu namorado é louco Abandona esse Zé Ruela Ele não tá nem aí Não te merece, enxerga o meu Só quer se divertir Ela tá me ligando É agora que eu traço Eu vou pra cima Vou com tudo Tira seu É só eu chegar na balada Ela vem pro meu E ela vem pro meu lado De mini sai, salto alto Chama a minha atenção Deixa qualquer homem maluco Com seu regulado Eu tô até me divertindo com essa situação Eu não sou bobo de deixar essa menina escapar de mim Fácil assim Ela tá sozinha Tá me olhando Tá doidinha pra gente se ver Depois dessa balada Eu vou levar essa danada Lá pro meu apê Abandona esse Zé Ruela Ele não tá nem aí Não te merece, enxerga o meu Só quer se divertir Ela tá me ligando É agora que eu traço Eu vou pra cima Vou com tudo Tira seu Abandona esse Zé Ruela Ele não tá nem aí Não te merece, enxerga a cara Só quer se divertir Ela tá me ligando É agora que eu traço Eu vou pra cima Vou com tudo Tira seu atraso Beleza! Tá aí o Zé Ruela da vida Que presta atenção, né? Presta atenção Bão também E agora de volta aqui com o João César e Neto Bão também Essa música aqui, Pássaro Sem Ninho Bandoão demais Modão bonito Modão demais Vamos fazer ela agora então Vamos fazer Bota o Já, não sai daí não Eu aqui e vocês aí É a hora de oferecer pro Jade Jefferson Grande amigo nosso Tá, tá Estão aí ainda Estão aí ainda Estão aí Foi uma semana que tá aí Tá vendo? Chega, fica Não quer ir embora Se não tocar, não volta Verdade Não sai daí não que eu volto já Eu aqui e vocês aí Nós amigos da Viola Chega o vídeo Meu bem, se eu fosse você Me segurava mais em seus braços Não me deixava sair sozinho Igual ave sem ninho Voando no espaço Posso encontrar alguém lá fora E fazer tudo o que você faz Eu sou manso, mas tenho instinto Eu posso voar e não voltar nunca O passarinho quando acostuma Viver longe da sua gaiola E que sai todo dia voando Ele acha o bando solto e vai embora Meu bem, não deixe ser passarinho Livremente, sozinho, porque Qualquer hora eu posso voar E nunca mais voltar Você vai me perder Qualquer hora eu posso voar E nunca mais voltar Você vai me perder Meu bem, se eu fosse você Me segurava mais em seus braços Não me deixava sair sozinho Igual ave sem ninho Voando no espaço Posso encontrar alguém lá fora E fazer tudo o que você faz Eu sou manso, mas tenho instinto Eu posso voar e não voltar nunca O passarinho quando acostuma Viver longe da sua gaiola E que sai todo dia voando E que sai todo dia voando Ele acha o bando solto e vai embora Meu bem, não deixe ser passarinho Livremente, sozinho, porque Qualquer hora eu posso voar E nunca mais voltar Você vai me perder Qualquer hora eu posso voar E nunca mais voltar Você vai me perder Você vai me perder Reforma ou construção Do início ao fim Só nas lojas do Pascano e Bela Vista O Pascano e Bela Vista Tem tudo pra quem vai começar E tudo pra quem vai terminar a obra Tem areia, pedra, madeira, concreto Tuzinado, cimento Tudo da melhor qualidade Além de caçambas e andames Pra ficar tudo completo E ainda as melhores Mais bonitas e resistentes Opções em acabamento Faça uma visita e aproveite Pascano e Bela Vista As lojas mais queridas da região Fazendo tudo para a sua construção Para a sua construção Sucata Esquinão Aqui você encontra Todo tipo de peças novas e usadas Para veículos nacionais e importados Motores e câmbios recondicionados A base de troca Vidros novos e usados Com colocação imediata Também compramos veículos acidentados Venha conhecer a Sucata Esquinão São mais de 36 anos Atendendo Jaú e região Sucata Esquinão Rua Marechal Bittencourt 1088, Jaú Casa do Norte é na Visconde Lá tem farinha e rapadura Temperos tem ervas naturais Por isso eu vou correr pra lá Casa do Norte é na Visconde Lá tem sandálias e chapéus Artesanato em geral também E o energético levanta o trem Eita, Casa do Norte Fone 3624-6697 Varejão de carnes popular 3885-3885-JAÚ Onde eu convido vocês Para dar uma passadinha aqui A refeição feita no fogão Além é boa demais da conta Com certeza Bom também E aqui tem um tanque de pesca Fantástico, né Turico? É verdade O Ninho estava pescando lá Dando banho na minhoca O Ninho já estava É verdade Não pegou nada mais Também alimentaram os peixes agora Mas não tem problema Vem pra cá que você consegue Tirar peixe daí, tá bom? Maravilha Um salão de festa fantástico, tá bom? É só falar com o Marinho E toda a família E pronto Aqui na cidade de Bariri O Recanto Pantaneiro Valeu? Bom demais E agora de volta aqui Com o João César e o Neto Bom demais da conta O programa é curto, né? Mas antes de vocês cantarem Você lembra Você já chegou a conhecer O cumpadre Tuleito Contador de Causa? Ele vai contar um pra nós agora Tá bom? Chega o meu cumpadre Vai lá Contam aí Na beira da tuia tem Tem forró, fadó De Tuleito e Mulher Ursa fazendo Câmbio, ó Corre Na beira da tuia tem Tem forró, fadó Na beira da tuia tem Tem forró, fadó De Tuleito e Mulher Ursa fazendo Câmbio, ó Os passarinhos É feito Os jardins E as florestas Eu sou um dos maiores canteiros E poeteiros da paróquia, viu? É verdade Vou fazer poesia com eu mesmo É verdade? Mas não vou fazer hoje não Não vou Só não vou botar um tom De palavras não Não tô com vontade Hoje também não Vou contar um caos Verdade Vou contar um caosico Assim meio cavernoso, né? Verdade? Diz que Câcero de De véio Né? Tá lá Assistindo televisão Né? Aí a véia falou assim Véio, vou deitar Falei, também vou Também vou Pegou, foram os dois deitar Deitar na cama Passaram cinco minutos assim A véia falou Oiano, oiano, oiano Oiano, oiano Bão também Ficou conhecendo você agora Neto, agora você sabe quem que é, né? Tá vendo? Esse veinho aí, bom também Mas tá, joia Quer contar caos? Deixa aí, né? Deixa aí Eu queria que vocês deixassem um abração pro pessoal lá em casa Fica à vontade O telefone já tá aparecendo aí na tela De novo, tá? E deixa aquele abração pro pessoal lá Fica à vontade Vamos dar um abraço pra Álvaro de Carvalho, né? Ali, onde a gente mora Vamos dar um abraço pro prefeito Todo o pessoal lá Os amigos, né? Marília, toda a região, hein? Obrigado Chega o Mineto, vai lá Paulo Gomes, um abraço Paulo Gomes, gente boa demais Um abraço pro pessoal de Álvaro e Marília e região também Bão também Álvaro e Marília e região Só? Só Tá bom Eu quero agradecer vocês de coração, viu? Obrigado pelo carinho Obrigado pela presença A hora que vocês quiserem votar A porta tá aberta Quer dizer, a porta tem Às vezes tem a tremela Mas fica pro lado de fora Então é só chegar e ir entrando, valeu? Bom demais A gente vai sair com essa música bonita Que figura do velho Mas antes eu quero agradecer você aí de casa Nosso, muito obrigado pelo seu carinho E a audiência Conto com vocês no próximo programa, tá certo? Obrigado a equipe Paquito, Chaparralto, Nicolão Saiu Ninja Valeu Bom demais a conta Fiquem todos com Deus Que com Deus a gente vai ouvindo aqui O João César e o Neto Cantando figura do velho Tá bom? Chega o meio Vai lá Tchau pessoal Até o próximo programa Valeu, tchau Tomamos a terra pra fazer a roça O rancho apaiossa Erguemos por lá Depois de algum tempo Um golpe doído Meu velho querido Deus veio buscar Destino afiado Machado cortante Bateu no gigante Jogando no chão Bateu bem no cerne Debaixo da casca Tirando uma lasca Do meu coração As marcas ficaram No esteiro e no ancho Na viga, no gancho No teto e no chão A vara de pesca Em cima amarrada No canto a enxada Machado enxadão Tem marcas de enxona Velha porteira No coche e gocheira De um pé de um morão Quis fazer a peça Que não ficou pronta Só fez uma ponta Da mão de pilão As marcas de fato Estão lá na roça Com sua mão grossa Deu duro e lutou Em cada morão Que cerca a divisa Dizer nem precisa Quem foi que afincou E lá na tirada Rasgada do sol O velho monjolo Foi ele quem pôs Até o espantalho Vermelho e rasgado Deixou afincado Na roça de arroz E hoje correndo A divisa da idade Me bate a saudade Onde nós morávamos Ainda eu sinto O gostoso cheiro Daquele palheiro Que o velho pitava Aquela fumaça Subindo do pito Seu rosto bonito Pra mim não morreu No céu eu revejo Essa linda figura Da terra e a moldura Do velho sou eu Obrigado Beleza